Olá meu povo, papai seu Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês Confesso que está estranho, que é isso? O nome do vídeo pessoal É, o que você comeu eu vou ter que pagar Então, a dona do canal assim, né? Vai pagar, vai pagar No caso aqui temos É assim, tubos aqui De chocolates Ela inventa os nomes das coisas, né? E não é isso não Tubinho Tubos, tubinho, dá no merro É um tubo Eu nunca vi essa palavra de tubos Pronto Um real Um copo de refrigerante, 15 Bolinho de chocolate, 25 A paçoca, 50 E o salgadinho, por 100 Irems Irems tirar 0 ou 1 Para saber quem vai começar E quem fizer mais pontuação Ganha O dinheiro Deixa eu Pede aí Deixa o like, se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha Ativa o sininho das notificações Para não fazer nenhum vídeo novo Que está saindo aqui no canal Beleza E também Rumo aos 2 mil Daqui pra lá A gente já tem chegado Quando esse vídeo sai Já tem chegado Não precisa ser Então rumo aos 2 mil Bora lá A gente tem o tempo Passa 2 minutos Para cada Está contando na cabeça Não Bom, meu povo Apareci E é isso Eu estou achando que está contando na cabeça Mas é isso A gente vai começar aqui agora Para vocês viram a introdução dela Para deixar elas fazendo vídeo sem mim Bacana E é isso A gente vai trazer um Para ver quem vai começar Aí um exemplo Aqui for o que for Comer, né Aí uma fica de olho no cronômetro E outra for anotando Para a gente não se complicar com nenhuma Tá A gente quer roubar E é isso Vai lá Zero Um Cai Cai Vai Não, não 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 Só a última Dá, meu povo Vamos lá Eu tô assim que eu vou vomitar Aí vocês Vou virar pra cá Tá Ela vai comer Vira esse daqui Que Caísa Vamos Vamos Vai, aperta aí o time Vai Calma, calma Deixa ele posicionar ali Vai, vai, vai Já Olha só Dois minutos Um, dois, três E já Vai Vem 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal